Levanta tua mão e grita bem alto, eu tenho vitória Em nome de Jesus Aleluia, eu quero ver, levanta tua mão pra cima Faz o ver da vitória Vitória, vitória É o que vou cantar Vitória Vitória É o que vou cantar Tem muita gente que não pensa mais em nada Viva iludida, sofrendo e encanada Não conhece o que é amar a Deus Vem de sua alma a perversos fariseus Viva e perdida, sozinha e na destruição Está presa nos caminhos da perdição Vamos contar que existe uma saída Vitória, vitória Vitória, vitória É o que vou cantar Vitória, vitória É o que vou cantar Quando invocamos o nome de Jesus O seu poder O verdadeiro amor O verdadeiro amor Ele derramou Seu sangue Seu sangue naquela cruz A vitória é nossa O grande libertador O grande libertador Ele derramou Vitória, vitória Vitória, vitória É o que vou cantar Eu vou cantar Vitória, vitória Vitória, vitória É o que vou cantar Vitória, vitória É o que vou cantar Vitória, vitória A vitória é o que vou cantar